Olá gente do canal Ocestão, sejam bem-vindos para mais um vídeo, o pôr-do-sol atrás dos prédios e do outro lado querem chover o arco-íris formando um arco-íris, na do outro lado, vem para aqui está mais deixando o seu like? e quem não é inscrito, se inscreve no canal vamos lá o sol maravilhoso, se pondo, já vai deixando o seu like e se inscreve no canal olha a coisa do outro lado também e o pôr-do-sol e o pôr-do-sol o PESA Oh é e Tchau, tchau. Tchau. Tchau.